Música Então, esse painel, ele tem o desafio de tratar de temas que são muitas vezes colocados em caixinhas dentro do nosso dia a dia, mas que a gente tem costuras importantes para, conexões importantes para serem observadas, né? Eles não são temas necessariamente novos, então, o tema de direitos humanos e de mudanças climáticas, eles fazem parte do nosso dia a dia e possuem o histórico que nos levaram à realidade de hoje. Esse é um desafio global, mas que tem os seus impactos localmente. Então, como que a gente pensa as adaptações, resiliência climática e a gestão de risco de desastres também nas cidades, para a gente construir cidades sustentáveis também. Eu queria que você contasse para a gente como essa agenda começou a ser priorizada pelas empresas. É uma história que vem de anos de pós-segunda guerra mundial. E, quando a gente traz o tema para empresas, para eles debaterem a agenda de direitos humanos, a gente conta principalmente com o avanço das ações sendo transnacionais. Então, imagina, antes da década de 90, principalmente na década de 70, 80, as operações de grandes empresas e muitas aqui presentes aconteciam dentro de um país. Então, você tinha toda a sua cadeia de fornecimento dentro daquele país. A partir disso, você fazia toda a gestão e vendas. A sede daquela empresa ficava no mesmo país. Com a transnacionalização das empresas, aquela operação que antes era em um país e começou a acontecer em outro país, no começo, no Sudeste Asiático, as violações acabavam acontecendo fora do Estado e longe dos olhares das grandes empresas matrizes, começou um debate. Mas, está, como eu vou proteger o tema de direitos humanos? Eu, como empresa, estou operando, por exemplo, em Bangladesh, mas estou cumprindo todas as normas legais daquele país. Então, não estou violando nenhum direito de ter uma pessoa trabalhando 15 horas por dia, de ter uma criança trabalhando de oito anos, bordando uma bola de futebol para aquele país que estava tendo a Copa. Então, a empresa não estava violando direitos daquele país, mas, como setor privado, é tudo bem a gente falar de direitos humanos com uma pessoa trabalhando em jornadas exaustivas? É tudo bem a gente ter crianças trabalhando na nossa cadeia de fornecimento? Quem protege essas pessoas? Quem garante que as empresas precisam olhar para além das suas fronteiras de países? Se assim a gente pode dizer, como que a gente traz o tema de direitos humanos em empresas? Até que, em 2011, se foi lançado pela primeira vez um documento que se fala que as empresas têm a responsabilidade de respeitar os direitos humanos. E, gente, se foi aprovado esse documento em 2011, que é super recente, mas também já faz tanto tempo para a gente continuar tendo desafios de implementação da agenda de direitos humanos. Existe um processo bem visível em que o tema de direitos humanos está se transformando hoje em um tema de compliance, ou um tema de regulação. E eu acho que, para quem trabalha nessa agenda já há um tempo, é muito fácil ver que, há 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, o quadro jurídico era completamente diferente. Então, hoje a gente está numa situação muito, muito diferente da que a gente tinha há 15, 20 anos atrás. E vocês devem conhecer, quem trabalha nas áreas ESG, sustentabilidade, direitos humanos, que eu sei que muitas empresas têm hoje esse departamento específico, a gente consegue ver que, há 15 anos atrás, quais eram os instrumentos que a gente olhava para guiar as políticas e as operações? Eram, principalmente, instrumentos voluntários. Então, eram diretrizes, eram instrumentos de boas práticas, eram normativas, como, por exemplo, o ISO 26000, que são normativas que, de alguma forma, convergem. Porque, em 2011, como a Gabi bem falou, a ONU aprovou os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos, que hoje é um instrumento que eu diria que ele é como se fosse a espinha dorsal dessa grande, dessa conversa sobre direitos humanos no âmbito do setor empresarial. Mas o que vem acontecendo, e eu acho que é a grande revolução que a gente tem observado nesse campo, é que esse tema tem deixado de ser uma questão voluntária para passar a ser uma obrigação jurídica. E isso se dá, principalmente, a partir, justamente, dessas legislações que têm sido progressivamente adotadas em diferentes países, que trazem a questão de direitos humanos não mais como um aspecto voluntário, etc., mas, sim, como uma obrigação. E vem muito numa linguagem, acho que aqui o conceito, tem vários conceitos que a gente poderia passar aqui, mas eu chamo a atenção para o conceito da devida diligência em direitos humanos. Porque é a partir desse conceito que você consegue dar um pouco mais de tangibilidade e materialidade em relação ao que deve ser feito. Então, a devida diligência em direitos humanos, que é essa ferramenta por meio da qual a empresa vai ter condições de criar um diagnóstico, identificar quais são os potenciais e os atuais impactos que a sua atividade gera sobre os direitos humanos, e, a partir daí, adotar medidas de mitigação, medidas de reparação, os processos de participação e escuta com todas as partes que devem ser envolvidas nesse processo. Então, é um panorama muito rico, e, como eu falei, as jurisdições que mais têm adotado são as jurisdições europeias. Recentemente, a União Europeia adotou uma diretiva, que é a diretiva sobre devida diligência, entrou em vigor agora em julho. É uma diretiva que acho que vai ter um impacto global, porque ela abarca não só as empresas que estão sediadas na Europa, mas também algumas empresas que atinjam algum tipo de receita, faturamento anual no mercado europeu. Embora essas leis sejam leis europeias, ou da comunidade europeia, claramente elas vão impactar, porque os atores que estão sujeitos, eles vão exigir dos seus parceiros comerciais que eles estejam em compliance. Então, isso é muito claro. Se você não estiver em compliance, o risco, e a legislação europeia, por exemplo, diz, a empresa tem a obrigação até de talvez cessar o relacionamento comercial. Isso está na lei. Se não houver outra alternativa, é obrigatório a empresa considerar cortar as relações comerciais com aquele fornecedor, com aquela parte comercial. Então, isso impacta diretamente uma situação como o Brasil. Então, o que eu acredito é que, futuramente, por essa pressão que vem dos mercados, eu acho que a gente vai acabar tendo uma pressão também para que a legislação brasileira esteja convergente com essas legislações. Uma coisa, com certeza, é de se notar. Essa onda vai chegar para as empresas aqui no Brasil. Então, a gente está vendo essa pressão a nível internacional, puxando os normativos. E, se antes uma empresa trabalhava com o tema de direitos humanos ou com o tema de US, do ISD, ou sustentabilidade, trazendo diversidade, equidade e inclusão em suas caixinhas, e, sim, a gente precisa trabalhar em caixinhas dentro da empresa, porque a gente precisa garantir uma responsabilização e que alguém seja o guardião dessa agenda. Agora, o tema de direitos humanos, de uma maneira mais ampla, também precisa ser direcionado e também vai precisar ser cuidado. Os outros temas não deixam de ser cuidados. As empresas precisam continuar agindo com o tema de diversidade, equidade e inclusão, precisam continuar agindo com temas gerais, de direitos humanos, de saúde e trabalho. Mas o tema de direitos humanos mais amplo, nas palavras de devida diligência de direitos humanos, é algo que se está tendo essa pressão a nível internacional. Mas uma coisa é, quando a gente não faz pelo amor, a gente também precisa fazer pela dor. E os avanços normativos vêm responsabilizando as empresas de impacto em cadeia de valor. Então, a gente está vendo uma empresa na França sendo responsabilizada, em um caso de cadeia de valor, aqui no Brasil, de uma subcontratada de um impacto de carne potencialmente comprada vindo de área desmatada. Esse é o impacto? Ele está chegando. Então, se antes, nos treinamentos de direitos humanos, a gente via muitas pessoas de compliance, hoje, nos treinamentos de direitos humanos, a gente vê gente de suprimentos, a gente continua vendo gente de compliance, a gente vê gente de financeiro, sustentabilidade, recursos humanos, porque é isso mesmo, apesar de direitos humanos ter e precisa ter alguém responsável por, é um tema que é transversal. Então, independente da área que você atua na empresa, esse tema precisa conversar, precisa entender dos impactos de direitos humanos. A área de suprimentos tem um papel essencial na agenda de direitos humanos. A área de sustentabilidade também, a área de recursos humanos também. Então, antes o tema, que ficava mais em uma caixinha, e talvez ouso dizer, mais na área de recursos humanos com diversidade, equidade e inclusão, hoje o tema está se ramificando dentro das empresas e para tentar responder a esse processo de devida diligência que está sendo cobrado a nível internacional e vai ser cobrado a nível local. Então, empresas a nível internacional, empresas a nível local, estão tentando cada vez mais entender qual é o impacto, então, se capacitando, se conscientizando e estruturando processos, porque não basta só treinamentos e capacitação, a empresa precisa de processos para conseguir cada vez mais endereçar e entender que não é só dos muros para dentro que a empresa impacta em direitos humanos. E não é só porque a empresa não consegue ver o impacto em toda a cadeia de valor dela que ela não é responsável por... Então, entender de rastreadibilidade, entender de impacto em toda a cadeia, lá na ponta, é essencial, porque essas legislações estão pedindo. Se as legislações estão pedindo, as empresas vão ter que reportar, trazer processos e estruturas. A gente está falando aqui de direitos humanos, direitos humanos, direitos humanos. Mas essas legislações não falam só de direitos humanos. E, mesmo que elas falem só sobre direitos humanos, existe uma criatividade muito grande em fazer com que esses temas, essas agendas, que parecem que elas caminham de maneira isolada ou em paralelo, sejam agendas completamente interconectadas. Então, tem duas coisas acontecendo hoje também que acho que todo mundo precisa ficar atento. Essas barreiras do ambiental, climático, social, ou direitos humanos, seja lá que nome você dê, estão cada vez barreiras mais artificiais e que são barreiras que estão sendo rompidas. E isso está sendo também trazido para a regulação. Um exemplo claro, mais uma vez, tem várias legislações, mas só para ficar aqui na mais recente, que é a europeia. A legislação europeia, o nome dela é Diretiva sobre Sustentabilidade, Devido à Diligência etc. Mas tem um artigo lá que fala sobre planos de transição climática. E exige das empresas, especificamente, que elas estabeleçam um plano de transição corporativa alinhado com a trajetória de um grau e meio do Acordo de Paris, em linha com o objetivo de neutralidade climática de longo prazo, que é o Long Term Strategy da União Europeia. E mais, as empresas terão que fazer isso de acordo com a sistemática. Quem aqui conhece de política climática, não sei se a Tama tocou nesse ponto, eu não estava aqui, os governos têm que aprimorar a sua meta climática a cada cinco anos. Ano que vem vai ser o ano que isso vai acontecer. A legislação trouxe isso para as empresas. Então, as empresas vão ter que, quinquenalmente também, fazer metas de descarbonização, falem escopo 1, escopo 2, escopo 3. Então, é uma legislação muito ambiciosa nesse aspecto de transição. É muito óbvio que existe uma relação muito clara entre direitos humanos e meio ambiente e clima. E isso não era algo muito claro, porque não era muito claro nem para a ONU, que hoje é uma instituição que é a grande vocal do tema e pede o tempo todo mais ambição das empresas e dos governos. Porque parecia que era algo distante. Um dia, talvez, a crise climática vá impactar nos direitos humanos. Até 2009, a ONU não reconhecia essa relação. Olha só, isso foi ontem. Então, em 2009, foi quando o Conselho de Direitos Humanos da ONU disse que não existe uma relação. O que é que isso muda na prática para o governo e para as empresas? Trabalho há mais de dez anos com direitos humanos e clima. Primeiro, existe uma diferença muito grande do ponto de vista legal das obrigações. O regime climático é um regime que eu diria que é muito mais consensual. As empresas, os governos, não têm exatamente uma obrigação jurídica de apresentar metas. Se não apresentarem, ou se não estiverem fazendo o suficiente, que não estão, digamos que, do ponto de vista legal, as consequências hoje ainda não são tão consequências muito claras como é o caso de uma violação de direitos humanos. Então, existe aqui uma estratégia que é usada pelos atores sociais de tentar dizer que, se uma empresa ou um governo não está tomando ações compromissos muito sérios para reduzir suas emissões, isso vai fazer com que os direitos humanos, que aí sim têm uma proteção jurídica muito forte, constituições como tribunais internacionais, tribunais domésticos, sejam legitimados a intervir. E, a partir disso, é o que a gente está vendo um fenômeno crescente, que é o fenômeno da litigância climática. A litigância climática é justamente uma forma de você ir para o tribunal para dizer que precisa que esse governo, ou que essa empresa, reduza suas emissões. não porque, do ponto de vista da legislação climática, existe essa obrigação de maneira muito clara, mas porque você conecta isso com o dever dos governos e das empresas agora de proteger e salvaguardar direitos humanos. Então, essa construção é uma construção sem volta. Então, é aí que você percebe que isso vai impactar os negócios. Agora, saindo do ponto de vista, talvez, dos negócios, mas observando o ponto de vista dos territórios, eu queria perguntar para o Diosmar por que é tão importante entender as desigualdades prévias e considerá-las como esse caminho de mudança de estratégia, indo para uma estratégia de adaptação e de resiliência. ... histórico. E eu estava ouvindo aqui a Gabriela e o Caio e tem um livro clássico que chama-se O Espaço do Cidadão, que eu sou Milton Santos, de 87, prévio ali à Constituinte, onde ele fez uma pergunta de quem é cidadão. Essa é uma dimensão para a gente incorporar dentro desse processo, porque isso estabelece de reconhecer o que, para você ter uma dimensão de cidadania, parte do precipício de que você entende o que é um cidadão dentro de um país de desigualdades histórica. Para a gente chegar a um debate de descarbonizar, a gente precisa entender como a gente construiu a carbonização. Então, essa carbonização se estabeleceu dentro de um ciclo histórico de desigualdades. Ela não se estabeleceu em um ciclo histórico de igualdade. Uma adaptação que não tem um histórico de desigualdade não vai conseguir mudar aquilo que a gente está chamando hoje de reconstruir. Então, você não reconstrói nada que a gente fez até hoje. as empresas, os governos e a sociedade têm uma missão de construir e não reconstruir. O nosso desafio é de construir esse processo. Agora, a questão é outra. Se a gente vai reconhecer vulnerabilidade e a gente quer fazer uma transição para a resiliência, a gente tem que saber quem são os vulneráveis. e os vulneráveis não são aqueles que estão em condições de resiliência. Então, dentro de uma relação de sul global, a gente vai ter que estabelecer quais são os territórios vulneráveis pelas desigualdades e não pelo processo de quem tem acesso a ser cidadão. E do campo das pessoas em situação de vulnerabilidade, de a gente aumentar a capacidade de resiliência, que é essas pessoas terem ferramentas para responder e se recuperar frente aos eventos extremos. Eu falo a partir de uma perspectiva da sociedade civil e também do direito à cidade, a partir do Instituto que trabalho, em que o direito à cidade nada mais é do que a gente garantir possibilidades igualitárias para as pessoas serem, usufruírem, estarem, reproduzir, produzir e governar na e a partir das cidades independentemente de raça, gênero, orientação sexual, religião. Então, de fato, de as pessoas estarem em pé de igualdade nesse espaço. E, a partir disso, então, em 2022, quando a gente tinha a necessidade de pautar o debate político da época a partir das mudanças climáticas, a gente realizou esse estudo de racismo ambiental e justiça socioambiental nas cidades, onde a gente analisou indicadores sociais para a cidade de São Paulo, Recife e Belém, e foram indicadores tanto a partir do IBGE, também indicadores da CPRM, para entender os territórios em situação de risco a deslizamentos e inundações, e a gente percebeu que os territórios que tinham piores indicadores de urbanização e socioambientais a partir de uma perspectiva de coleta de esgoto, de abastecimento de água, coleta de lixo, e também eram os territórios justamente que também estavam nesses territórios em exposição a risco a deslizamento e inundação. Não por acaso eram os territórios onde tinha uma maior concentração de população negra, população com renda média de até um salário mínimo e domicílios chefiados por mulheres. Esses territórios, então, expostos a esses riscos em caso dos eventos extremos, a gente coloca que os eventos não são uma eventualidade climática, eles são produzidos, produzidos por nós, pela sociedade que estamos construindo. A partir dessa racialização e marginalização desses grupos em situação de vulnerabilidade. E, a partir disso, então, também retomando mais uma vez o desastre do Rio Grande do Sul, dentre os diversos que já vivemos nesses últimos tempos, um grupo do Observatório das Metrópoles, a partir também de uma análise territorial mais recente, demonstrou, a partir de um estudo da região metropolitana de Porto Alegre, que os territórios que tiveram... todo mundo foi afetado por essas enchentes de alguma forma, mas os territórios mais impactados justamente eram os territórios onde tinha uma maior concentração de população negra e população mais pobre em relação à média dos municípios que compõem a região metropolitana de Porto Alegre. Então, a gente falar desses desastres e também como a gente produz as nossas cidades a partir de um ponto de vista territorial, entendendo, compreendendo como a gente produz os nossos territórios e quais são os corpos que habitam esses territórios, é crucial para a gente avançar na ajeita dos direitos humanos a partir dessa perspectiva da justiça climática. Mas também, remetendo mais uma vez ao Rio Grande do Sul, houve um fato que se tornou muito evidente, era que é crucial a gente capacitar as pessoas e promover geocomunicação e geofabetização. Quando você tem a gerência de onde são as áreas que estão em exposição e tem um sistema de comunicação eficiente para conseguir comunicar e alertar as populações desses locais em caso dessa urgência dos eventos extremos, é crucial. Então, um outro campo que a gente deixa passar é o que a gente não... Por isso que estou falando da questão do aquecimento, porque a gente não tem estudos dentro do Brasil para colocar já o que isso acontece com a população toda nordestina, que já vive isso há 50 anos. Se o Sudeste está inchado, se você tem mais população nordestina no próprio São Paulo do que nas cidades do Nordeste, é fruto desse processo, a migração, resultado desse, a migração interna dentro do Brasil. Então, adaptar envolve mudar uma rota, uma rota de um número que é a nossa ambição, 1.5, mas, mais profundamente, que tipo de investimento a gente vai fazer para transformar? Então, transformar uma infraestrutura não é pegar ela e reconstruir aquilo que não deu certo. Agora, como é que as empresas no campo da construção vão responder aqueles 6R que a ONU Habitat está colocando como desafio da construção? A construção é responsável dentro desse processo. A construção civil vai ser um dos parâmetros muito fortes daquilo que a gente já viu aqui. O sul global é onde a gente vai precisar de uma adaptação severa, é onde a gente vai ter que ter o maior investimento em tecnologia e infraestrutura para construir cidades capazes de viver a esse novo tempo. Agora, se as empresas vão trabalhar nessa mesma ótica que foi construída até agora, a gente não está adaptando, a gente está vivendo as emergências. Então, o poder público de uma escala municipal ou uma escala federal tem uma responsabilidade grande. Agora, as empresas que vão fornecer os subsídios, o suporte, vão ter uma responsabilidade maior ainda, que é um compromisso com essa meta de 1.5 como meta da adaptação. Quero agradecer novamente essa contribuição de pensar esses desafios globais que afetam o como a gente atua, pensando nessa... Que a gente atua nas cidades, que a gente atua com pessoas. Então, acho que foi muito importante, nos deu muito o que pensar, sem dúvida, e muito o que trazer para dentro para a gente alterar os nossos comos. Muito obrigada a todos. Aplausos 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 Aplausos